O nosso agente está super especial, nós estamos com uma pessoa famosa aqui de nossa cidade, escritor, professor, historiador, ator e agente cultural. Estou falando de quem? De Gildasio Freitas. É, vou dar mais um furo aí, já que você está falando, faltou duas coisas, torcedor do Vitória, você não pode deixar de dizer, e ainda vou lhe dar mais um furo aqui para ele, FTV, justamente ontem, foi no jornal à noite, no teatro da TV Cultura, que o cordel ontem passou a ser patrimônio imaterial. Fiquei super feliz, que há muito tempo que já precisa ser feito isso. Eu não imaginei que tivesse sendo isso terminado e, coincidentemente, ontem, recebi minhas primeiras páginas digitadas de minhas técnicas como cordelista. Poxa, caiu exatamente na hora exata, estou entrando assim pela porta da frente. Então, agora estou acrescentando também, além de homem de teatro, né, que também a gente foi o Dia Nacional do Teatro, coincidentemente. Agora, depois de velho aí, me botaram aí também nessa área teatral e agora lá vai cordel. Então, haja trabalho. Haja pique. É, quando eu pensei que ia realmente desacelerar, parece que aí estão puxando aí para poder imprimir velocidade. Mas é isso aí, temos que aproveitar o tempo que ainda resta. Pois é, esse é um grande torcedor rubro-negro, eu sou tricolor, mas estamos juntos aqui nessa luta. Professor, essa paixão por Lalo de Freitas começou quando? Paz, eu gosto disso aqui, eu cheguei aqui há 38 anos atrás, está fazendo nesse verão que está começando, podemos dizer, já esse final de semana, né, porque aqui na Bahia é primaverão. Então, chegou a primavera, já emenda, é primaverão. Então, nesse verão que está entrando aí, eu estou completando 38 anos que cheguei aqui nessa cidade. 38 primaveras, né? É, sim, 38 primaveras, exatamente. E aqui fui chegando, vinha negócios, entendeu? Tinha um negócio em Itapuã e aí uma papelaria xerótica. E eu era sócio do gerente do Banco Econômico de Itapuã e aí depois o subgerente junto também. E aí nisso a sociedade ficou pequena para três e aí resolvemos procurar ampliar e rodamos tudo aqui, São Cristóvão, Abrantes, Arembébito e não tinha nada, 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 tudo atrasado. Aqui em Lauro de Freitas, quando chegamos, também atrasado. Mas aí eu vi uma portinha ali escrito Banco Real. Eu digo, ó, e banco só farei já aonde vai ter desenvolvimento. Então, se tem uma agênciazinha mesmo pequena de um banco, é porque eles já pesquisaram, já viram que isso aqui tem futuro. E é por aqui que nós vamos ficar. E abrimos uma filial aqui e inaugurei justamente no dia que estava inaugurando a prefeitura, esse complexo ali, administrativo, onde funcionam a prefeitura, a cama e tal. Dia 30 de março de 881, ainda me lembro. E aí não existia marca de xerox aqui no município. Eu tinha um contrato com a xerox do Brasil, que tinha uma marca em Itapuã. E aí botei a primeira daqui da cidade, entendeu? A loja de revistas também foi a primeira loja. Tinha uma porta ali que o rapaz vendia trajando, vendia revistas ali da fronte da prefeitura. E ali botamos uma miscelândia, né? Lugar pequeno, tinha que ter uma miscelândia, vendia jornais. Uma miscelândia cultural, né? Uma miscelândia cultural. E aí foi onde eu conheci essa turma toda, essa meninada aí. Eu botei umas moedas, as telas, essas coisas para vender e tudo. E aí tinha alguns meninos que compravam sempre. Um chamado Artêmio, Duzinho, essa turma aí. Acho que Márcio Eri também. Essa turma frequentava lá. E aí eu fui me conhecendo na cidade e me entrosando com o pessoal. E de repente me erradiquei aqui e não me deixaram mais sair, felizmente, né? E o senhor escreveu, assim, procurou estudar a nossa história, né? E trouxe à tona a história da cidade com vários livros, né? Eu nasci pequeno no Rio Vermelho, entendeu? Então, é um bairro, assim, que é dito como um bairro cultural, né? O bairro mais antigo da cidade, né? Que tem a história mais antiga. Porque foi ali que Caramuru, por volta de 1509, naufragou, exatamente onde hoje é o Largo da Mariquita. Então, é um bairro, assim, que refira a história mesmo. É dito como um bairro boêmio, um bairro muito cultural. Eu convivi nesse ambiente, os filhos de Jorge Amado foram meus colegas de colégio, os filhos de Mário Cravo, o escritor Valfino de Moraes, o escritor Wilson Nisse. Então, era um ambiente que a gente viveu, assim, sempre. Um ambiente, assim, cultural. Eu vim do velho Cacau, do Pandeiro, descer com o bloco Lero Lero, 15 diante do Carnaval. Até hoje, eu não peço lá, entendeu? Da onde saiu ali, das aulas dele, o nosso grande multi-instrumentista, Carlinho Umbral, e outras figuras de meia-noite. Muita gente que passou por Cacau. Estarei aí comemorando os 90 anos dele. Inclusive, já estou me mobilizando com a nossa turma lá do Rio Vermelho para comemorar os 90 anos do velho Cacau, que continua todos os anos, em diante do Carnaval, dois domingos antes, descendo com o bloco lá do alto de um dia, vindo ali pela Vila Matos e indo lá à volta no Lago de Plantão. Então, assim, o Rio Vermelho foi seu berçário, né? É, foi exatamente. Então, sempre me inspirei realmente nesse ambiente cultural em que vivi. E quando fica aqui, a gente diz, rapaz, você é maluco, trocar o Rio Vermelho para ir para um lugar que não tem nada de cultura. Se não tem, a gente inventa, a gente procura. O Rio Vermelho pela Guaximba. Pela Guaximba aqui, né? Exatamente. Aí, então, comecei através dessa, abriu uma galeria de arte ali, depois a loja de revistas abriu a galeria de arte, a galeria Minhatã, onde nós tínhamos jornal do PGL, foi lançado ali, e tudo acontecia ali na galeria Minhatã. E fui conhecendo a turma daqui, a Dilson Borboleta, né? Como o pessoal cariosamente chama, assim, intimamente. A bicampeã. Ele veio falar isso. E aí, era o grande, a movimentação da cidade, era a gincana, realmente, de a Dilson, que era, assim, depois do Carnaval, a maior festa da cidade, né? E via o pai de Leto, que hoje é secretário de gabinete, é seu... Me deu um branco agora. Aeronáutica. Sim. Seu Lopes. É, sargento Lopes, assim, saí com a família toda, participando na empolgação, assim, do final da equipe campeã. O Leto era pequeno, o loja, hoje são todas figuras de destaque na cidade. E aí, eu, poxa, achava aquilo lindo, entendeu? Depois vieram, era a época das gincanas, tinha naitinha, tinha em portão, tudo isso. Enfim, fui me envolvendo com a cidade, e acabei sendo convidado para ensinar no colégio Ipitanga, que era o colégio mais tradicional da cidade. E por ali passaram muitos e muitos alunos que ensinei e que hoje vejo, felizmente, todos aí, a grande maioria, estão em destaque. Aí, o vereador Alexandre Marques, secretário, Lírio também, que já foi secretário, o Alexandre Selco, que foi vereador também, Paulo Aquino, vereador, secretário. Aí, essa turma toda hoje aí, que felizmente, a grande maioria, felizmente, tomou um rumo na vida, né, que está hoje ocupando os espaços, de destaque na cidade. E fico feliz por isso. Então, a cidade que depois recebeu o título de cidadão, Lauro Freitense, indicação do vereador, então, o vereador Marcelo Santana, e aprovado por unanimidade pela Câmara, aí me orgulho muito nos quatro... antes, já tinha sido aprovado pela população. É, é, né, ele, o Marcelo fez um... A galera, ele fez o gol, a bola já estava lá, o senhor já era, já considerado um lutador da nossa história. E nos quatrocentos anos da cidade, a paróquia de Santa Maria de Pitanga, recebi o título também de filho de Santa Maria de Pitanga, foi uma comenda dada pela paróquia de Santa Maria de Pitanga, nos quinze anos do Cine Teatro de Laude Freitas, que foi agora, dia 18 de agosto, completou 35 anos, recebi também um diploma de amigo da cultura, dada pela, então, diretora Rosa. A gente dobra cada vez mais a responsabilidade de ter que retribuir essa gratidão com que a cidade nos recebeu de braços abertos. O nosso agente de hoje foi super especial com o professor Judaz, um exemplo a ser seguido, né, uma pessoa que tem um amor imenso pelo nosso município e trabalhos interessantes, como o resgate da nossa cultura, né, está aqui lutando há anos atrás desse museu, vamos trazer o museu para a Laude Freitas, precisamos de um museu urgentemente aqui, enfim, então, quero agradecer a todos, um beijo e vem comigo! Música 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 Música